E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Ele é fácil me defendendo de você Mas depois me entrega Faça o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu anego Mas a verdade é que eu sou Troco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas